Xa-la-la-la Fazendo tudo o que eu gosto Pois a vida é uma só E eu quero viver Sem razão pra chorar Nem para sofrer Xa-la-la-la 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 Xa-la-la-la-la Na natureza, vivendo cada minuto E quando bate a tristeza Eu finjo que nada escuto Pois a vida é uma só E eu quero viver Sem razão pra chorar Nem para sofrer Xa-la-la-la, xa-la-la-la Xa-la-la-la, xa-la-la-la Xa-la-la-la, xa-la-la-la-la Xa-la-la-la-la Obrigado.